No mundo inteiro, toma força a ideia de que a bicicleta pode contribuir em muito para desafogar o trânsito e diminuir a poluição. Na cidade brasileira, campeã em ciclovias, já são feitas um milhão de viagens por dia. Nosso correspondente, Edgar Alencar, foi a Pequim. A capital chinesa investe na bicicleta como meio de transporte para milhões. Mas em meio a tanta objetividade, tem também quem pedale apenas por amor. Um dia qualquer no trânsito de Pequim. Se olhar bem os diferentes tipos de transporte, você pode perceber duas coisas. Primeiro, a ausência das motocicletas tradicionais, que não são permitidas. E a outra é quase uma consequência. Tem muita gente pedalando por aqui. Em Pequim, a vida em duas rodas, às vezes, é também uma questão de espaço. São muito comuns, ainda hoje, aqui na capital da China, essas vielas, chamadas de hutongs. Embora seja permitido, o trânsito de carros e ruas apertadas assim, obviamente, não é o mais cômodo. O território é mesmo aqui das bicicletas. E existe também, inclusive, uma opção de transporte comercial, os rickshaws. Milhares de pessoas ganham a vida assim, transportando dia e noite, no máximo, dois passageiros por vez, e não importa a distância. Saímos dos hutongs, de volta aos grandes centros, grandes concentrações, o trânsito na escala China. De acordo com o levantamento da Associação Nacional, feito no fim do ano passado, já são mais de 13 milhões em circulação atualmente. No país todo, o número passa de 150 milhões. O desenho urbano da cidade também é um convite aos ciclistas. São muitas as ruas e avenidas que têm uma faixa especial para eles. Às vezes, só uma pintura no chão marca o território. Em outras, já existe até um cercado para reforçar a divisão. O departamento de trânsito tem investido cada vez mais em estruturas, facilidades. E um foco importante agora são os pontos públicos de aluguel. O apelo é todo ecológico. Tanto que o que a placa diz aqui é que andar de bicicleta está na moda. Mas essa é uma iniciativa ainda nova aqui em Pequim. Por isso que, quando o sistema está sendo implantado, é de graça. É só pegar um cartão como esse, bastante simples, e quem quiser pode ter uma bicicleta disponível pelo dia inteiro. Com iniciativas assim, o governo espera que até 2015 as bicicletas sejam responsáveis por 25% dos meios de transporte em toda a cidade. Todo esforço é para frear um dado que vem preocupando as autoridades. Em 1986, por exemplo, 63% das pessoas utilizavam o pedal para se locomover na cidade. Este número já caiu para menos de 18% e a curva desce, ano após ano. O grande vilão, se podemos chamar assim, é este modelo que fica no meio do caminho entre uma moto e uma bike. É a bicicleta elétrica. O preço médio varia entre R$ 400 e R$ 900 e o combustível é apenas carregar na tomada, como um eletrodoméstico comum. Há 10 anos este mercado começou a aumentar e na proporção da economia chinesa, a fabricação já passa dos R$ 30 milhões a cada ano. Este casal dispensou o carro e hoje tem duas bicicletas comuns e duas elétricas. Argumentam que é ideal para pequenas e médias distâncias por ser rápido, ecológico e um meio de se livrar do trânsito. Mas esta nova compra não é para aumentar ou modernizar a coleção, e sim para repor uma que foi furtada. Sim, isto também acontece por aqui. Pequim encabeça a lista das cidades do mundo preferidas pelos ciclistas. Mas há outros centros urbanos que se tornaram exemplos. Quilômetros de ciclovias fazem de Amsterdã na Holanda, Paris na França, Munique na Alemanha, Nova Iorque nos Estados Unidos e Bogotá na Colômbia, alguns dos melhores lugares do planeta para pedalar. A capital da Colômbia tem a maior malha cicloviária da América Latina. São 350 quilômetros de ciclorrutas, usadas por mais de 500 mil pessoas. O movimento pró-pedal começou em 74. Em 98 foram construídas as primeiras ciclovias, e desde então o número de deslocamentos de bicicleta cresceu sete vezes. E como só 13% da população tem carro, a bicicleta é uma necessidade. Considerada a melhor cidade do mundo para se pedalar, Amsterdã precisou de algumas décadas para aperfeiçoar sua rede de ciclovias e vias expressas. Hoje, nos Países Baixos, há 29 mil quilômetros de ciclovias, e 18 milhões de bikes para 16 milhões e meio de habitantes. Na Dinamarca, a capital Copenhague tem um terço da população pedalando para o trabalho diariamente. Há bikes públicas para empréstimo. O depósito é devolvido quando a pessoa retorna à bicicleta. Na cidade, o que também faz sucesso é o triciclo. O meio de transporte útil e barato começou a ser vendido na década de 80. Hoje, mais de 10 mil circulam na cidade. Por todo o mundo, a bicicleta vem ganhando terreno como símbolo de desenvolvimento. Nos países mais desenvolvidos, pedalar já se consolidou como um modo de vida. Estimular esse meio de transporte é um desafio para os governos. E o Rio de Janeiro está descobrindo que a bicicleta tem tudo a ver com o jeito de viver dos seus moradores. É a cidade brasileira que mais se aproxima dos modelos europeus. A prefeitura estima que um milhão de viagens sejam feitas por dia. A cidade é a maior do Brasil e segunda da América Latina em extensão de ciclovias. São 270 quilômetros construídos, com previsão de chegar a 300 até o fim do ano. O Rio de Janeiro hoje recebeu um diploma, o prefeito recebeu, da Federação de Ciclismo da Europa. Hoje, o Rio já está entre as 18 maiores cidades do mundo com infraestrutura para bicicleta. A gente nem aparecia no ranking há dois anos atrás e hoje já estamos. A primeira ciclovia do Rio foi construída em 1979, em volta da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul. Até hoje, muitos cariocas pedalam ali. As rotas atuais seguem por vários outros bairros, do centro à Zona Oeste. E o Carioca já embarcou na tendência europeia do compartilhamento de bicicletas. O projeto Bike Rio começou em outubro de 2011. São 60 estações como essa, com 600 bicicletas, que são alugadas por até uma hora e devolvidas em qualquer outra estação. Nos quatro primeiros meses de funcionamento do projeto, 60 mil viagens foram feitas. Um sistema que ainda tem potencial para se expandir e ser uma alternativa real ao carro. A maior reivindicação que a prefeitura tem hoje na área de ciclismo é a instalação de bicicletas no bairro das pessoas. Todos querem bicicletas, o sistema de bicicletas de aluguel. Tem economia, é melhor para a cidade, para o meio ambiente, é melhor para o coletivo da cidade como um todo. Então, a bicicleta tem uma grande vantagem do ponto de vista individual, econômico e do ponto de vista de saúde. Para este especialista em medicina do exercício, pedalar é mais do que simplesmente manter a forma. Pedalar proporciona muitos benefícios para a saúde. Pedalar ajuda o coração, ajuda o sistema respiratório, ajuda os seus hormônios, bota a sua máquina para funcionar. E ainda dá um bônus, que é um fortalecimento da musculatura da perna. Também trabalha o equilíbrio, trabalha a coordenação. Este senhor sentiu na pele as mudanças que a bicicleta pode trazer à saúde. O empresário Eldon Jung, de 71 anos, começou a pedalar diariamente, de casa para o trabalho, há 10 anos. Emagreceu 20 quilos e encontrou a felicidade. A primeira foi a redução de peso, também junto com a alimentação. Com a redução de peso, eu não tive mais apneia, então não precisei fazer essa cirurgia. E com o exercício, minhas varizes começaram a desaparecer, então não precisei fazer a cirurgia de varizes. Ah, e rejuvenesci. Meu humor melhorou, né? Eu sou agora de equista na empresa, porque todos me veem de forma mais alegre, na família também. E isso faz muito bem para qualquer pessoa. O segredo da sua fonte da juventude, que não parece nunca ter 71 anos, então pode ser a bicicleta. Sem dúvida, né? E depois de alguns dias de fazer essa atividade, você desenvolve a serotonina. A serotonina é o hormônio da felicidade, mas também é um vício. O corpo reclama e quer mais. Então, eu achei que coisa boa, né? Eu sou estimulado a usar diariamente a bicicleta. Para Jung, incentivar o uso da bicicleta é uma questão de matemática. Ele defende a causa baseado nos números. Ele fez uma conta simples. Se uma empresa de 100 funcionários comprar uma bicicleta para cada empregado ir trabalhar, a um custo de 200 reais cada uma, investiria 20 mil reais. Quando esta mesma empresa dá vale transporte aos funcionários, o gasto anual é de 129 mil e 600 reais. Ou seja, com as bicicletas, a economia chega a 109 mil e 600 reais por ano. Isso se a bicicleta durar apenas um ano. Mas, apesar de cada vez mais fazerem parte da paisagem das cidades brasileiras, para este historiador americano, ainda andamos muito pouco de bicicleta. Chris Carlson pedala desde 1978. Em 92, foi um dos fundadores, em São Francisco, nos Estados Unidos, do movimento Massa Crítica, que reúne milhares de ciclistas buscando a retomada dos espaços públicos. Chris já esteve diversas vezes no Brasil dando palestras sobre como otimizar o uso da bicicleta. Para ele, é fácil transformar o Brasil. em um país de ciclistas. Há um grande número de dinheiro no budget do governo, no governo federal do Brasil, que pode gastar cada ano por construir ruas, e ampliar ruas, e fazer subsídios para carros, carros, busses. E uma quantidade muito séria de dinheiro deveria ser levado desse objetivo, e para criar sistemas de bicicleta dedicados em toda a cidade. Então, se você puder sair da sua casa, e ir três blocos, para um lugar que você puder sair da sua irmã, para ir para onde você quer ir na cidade, e sair daquela cidade, e sair daquela cidade, e você não está com os carros, não está com as pessoas walking, você tem seu próprio espaço para bicicletas. Você vai encontrar que em dois anos, talvez cinco anos, talvez ten anos, 30% a 40% dos brasileiros irão a bicicletas para todas as suas atividades locales. Para este homem, o ciclismo é uma paixão. Há quase 30 anos, a rotina de Walter Tucci começa às 4 da manhã. Ele é técnico de ciclismo, e treina 250 pessoas, quatro vezes por semana. Vamos tomar cuidado, está cheio para caramba, tem gente abessa hoje. Bora, vai começando a sair. A luz do dia ainda vai demorar a chegar, mas eles já estão na pista. Esplantam a preguiça, e pegam. E lá está Walter, acompanhando tudo, 43 km por hora. Esse é o ritmo do grupo. E este é o ritmo do Walter. Romão, Romão, você está muito encostado na roda dele, cara. Dá um meio metro na roda dele. Joana, para de balançar o tronco. Como todo mestre, ele é durão. Você não vem nunca? Dá nisso, que a gente não presta atenção. Mas também sabe a hora de incentivar. Vai, vai, Lu, vai, Lu, vai. Vai, vai. E olha que eles não são atletas profissionais, são amadores, pessoas comuns que pedalam por prazer, e tem nesta sua principal atividade física. Eu tenho 50 meninas que pedalam, 50 mulheres. Mulheres que trabalham, que são empresárias, que são de casa, mas que têm filhos, que saem daqui, vão correndo, levar a criança para a escola, levar café da manhã para o marido. Tem todo esse esquema. É assim, faixa etária variada. Tem desde a menina de 17 anos, a mulher de 60 anos, que participam de provas, que fazem pelo envolvimento no esporte mesmo. Neste horário, o grupo de Walter é dono da pista da esquerda da Orla de Ipanema, como informa a placa. Uma conquista dele pela segurança de seus alunos. Os carros do horário nos ajudam, os ônibus não atrapalham, eles param nos cruzamentos para a gente, os táxis. A gente bate na tecla da segurança o tempo todo. Capacete, luva, luz de alerta, ficar ligado no treino. Chegou aqui, acorda de fato, evita a conversa, e ter uma concentração maior, porque é uma atividade de risco. Não tem como negar isso. Mas a gente tenta minimizar isso com os aspectos de segurança, né? Todo esse cuidado com os alunos começa antes do treino, em casa, onde ele monta a planilha de exercícios de cada um. E é este carinho pela profissão que escolheu que faz Walter se emocionar. Isso é minha vida. É atividade física, minha vida. É, é. Não sei se falar, sem se emocionar. Todos vivem a mesma paixão que eles vivem. E a gente vive isso o dia inteiro, de domingo a domingo, com eles, junto com eles, nas provas, nas competições, no treino dia a dia, da família, dos encontros, dos churrascos. Então, acho que isso é, acho que isso torna esse grupo uma família. Uma família de gente muito diferente, que encontrou no ciclismo uma maneira de mudar de vida. A transformação de pessoas que eram obesas, que bebiam, que tinham uma vida desregrada, que hoje têm uma vida regrada, que conseguem transferir de alguma forma o que eles aprendem aqui para a sua vida, no seu cotidiano. Transformar, mudar o hábito, a rotina, seja qual for o uso que se faça dela, seja qual for o seu destino, uma simples bicicleta pode ter um grande poder de transformação. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.